Eu pedi ao meu namorado para considerar um relacionamento aberto. Ele terminou comigo e estou arrasada e confusa. Eu tenho 26 anos e meu namorado tem 27. Estivemos juntos por 5 anos. Ele é incrível, ótimo emprego, a família e os amigos o adoram, inteligente, atraente, solidário, e nossa vida sexual é ótima. Um dos pontos importantes é que nós não brigamos de jeito nenhum, e ele é bastante firme nisso, ele acha que brigar é desperdício de tempo e coisa de criança. Aprendi isso no início do relacionamento e percebi que é algo com o que concordo agora, embora tenha odiado no começo, sempre nos sentamos, discutimos e conversamos sobre os problemas, e conseguimos chegar a acordos. Ele é muito compreensivo e paciente, e nunca fica tão bravo a ponto de levantar a voz. Ele também é bastante tradicional em alguns aspectos, o que é bom e ruim, embora eu tenha conseguido conversar com ele e abrir a mente dele para certas coisas. Eu sei que ele detesta traições e confio nele, e sei que ele também confia em mim, ele nunca me restringiu ou me impediu de fazer qualquer coisa. Devido a essas características dele, estou bastante confusa com a forma como ele está agindo. Eu venho pensando em querer ter um relacionamento aberto há um tempo, e isso seria justo para ambos os lados, nós dois poderíamos ter relações com outras pessoas, desde que fôssemos honestos um com o outro sobre isso e fosse puramente físico. Eu sei que ele é bem tradicional, mas também nunca pareceu algo que ele fosse totalmente contra, já que ele disse coisas como, eu não tenho nada contra garotas que gostam de se divertir, contanto que elas não finjam que são inocentes ou boazinhas, etc. No entanto, não vou fingir que ele não seja do tipo monogâmico, porque ele é, e eu apenas pensei que talvez pudesse abrir a mente dele para algo diferente. Ele é ótimo na cama, mas eu só queria ter algumas outras experiências. Isso é realmente errado? Eu amo e não tem nada a ver apenas com o sexo físico. Então, há alguns dias, decidi abordar o assunto de abrir nosso relacionamento com ele. Suas únicas respostas foram, você está brincando ou está falando sério? Ao que respondi que estava falando sério e queria saber o que ele achava disso. Então, ele me disse que eu poderia sair com quem quisesse e ter uma vida boa. Depois, ele arrumou algumas coisas e saiu, nós dividimos um apartamento, e eu não pude realmente impedi-lo. Desde então, ele me bloqueou para chamá-lo, em todas as suas redes sociais, e não quer falar comigo. Não sei onde ele está morando, porque os amigos dele se recusam a falar comigo, e tenho chorado muito nos últimos dias. Ele removeu seu status de relacionamento do Facebook e enviou um amigo dele para pegar algumas das outras coisas, que me disse que ele eventualmente viria pegar o restante, mas não me disse mais nada. Ele disse que eu fiz estragos suficientes e que ele está envergonhado por ter pensado que eu acabaria casada com um amigo dele. Ele também me disse que eu seria mais feliz e estaria melhor se não fingisse ser alguém que eu não sou quando começasse a namorar novamente. Se ele dissesse que não estava confortável com isso, eu teria aceitado, mas ele nunca me deu uma chance, ele simplesmente terminou comigo por ter trazido o assunto à tona, e ele nunca tinha agido assim antes. Tenho ido ao local de trabalho dele, mas não consegui vê-lo, e não consigo entrar no departamento onde ele trabalha porque é preciso ter autorização, e as recepcionistas dizem que ele não está recebendo visitas de ninguém também. Eu amo muito, e nos últimos dias não fiz nada além de chorar e chorar, e não sei o que fazer. Só quero falar com ele, ouvir a voz dele e pedir que ele me perdoe por ter sido tão idiota, e ouvir ele me dizer que tudo vai ficar bem e conversar comigo como costuma fazer, mas eu não entendo como ele pode agir assim, já que nunca agiu assim antes. Não sei o que fazer e estou enlouquecendo. A única coisa que consegui ouvir dele é que um dos nossos amigos em comum conversou com ele por um tempo, mas ele basicamente não queria falar sobre isso com mais ninguém. Mas o amigo perguntou se ele realmente iria acabar com 5 anos por algo tão pequeno, ao que meu namorado aparentemente respondeu que não estava jogando nada fora, apenas estava cortando as perdas enquanto podia. Peço desculpas se algumas coisas ainda não estão claras, estou muito abalada e tudo está saindo o melhor que consigo escrever. Um fato engraçado. Uma mulher que menciona um relacionamento aberto, ou tem alguém em mente ou já está traindo, e só quer permissão para evitar ser descoberta. A única razão pela qual a autora parece estar bem com a ideia de um relacionamento aberto é porque ela sabe que o namorado não vai dormir com ninguém. Ela está secretamente com a esperança de apenas traí-lo. As mulheres que querem dormir por aí odeiam quando os seus homens fazem o mesmo, porque correm o risco de perder o afeto dos seus homens e, possivelmente, a estabilidade financeira a longo prazo. Se a autora descobrisse que seu namorado estava saindo com uma loira mais jovem e mais magra que ela, ela cancelaria o relacionamento aberto rapidamente. Primeiro, vou assumir que você é uma mulher atraente. Com essa suposição, você conseguir outro homem será incrivelmente fácil. Segundo, foi você quem quis, então será você quem sairá pela porta atrás de outros caras. Novamente, você fará mais sexo do que ele. E terceiro, você está partindo do pressuposto de que ele gostaria de fazer sexo com outras mulheres. Ele tem um ótimo trabalho, uma ótima namorada, amigos incríveis e uma ótima vida. Por que ele iria querer gastar a quantidade ridícula de esforço necessário para ficar com uma mulher estranha, quando a mulher que ele ama e com quem faz ótimo sexo está lá quando, ou logo depois, que ele estiver em casa? Não sinto que você tenha pensado muito nisso. Pense no que você está perguntando da perspectiva dele. Ele tem sido incrível, vocês moram juntos, fazem um ótimo sexo, ele confia totalmente em você, os relacionamentos parecem um dos melhores no papel. E então você se vira e diz a ele, ei, estamos indo muito bem, então eu gostaria de *** com outros caras. Dito isso, honestamente acho que você está muito ferrada. Se ele foi tão rápido em te calar, então sua única esperança é, de alguma forma, alguém chegar até ele e dizer a ele para parar de reagir de forma exagerada. Essa história não teve atualização, mas acho que já sabemos o final. Vamos para a próxima história. Perguntei ao meu namorado o que ele pensava sobre um relacionamento aberto e ele terminou comigo. Como posso consertar isso? Tenho 24 anos e meu namorado 41. Primeiramente, deixe-me começar dizendo que nossa diferença de idade não é o problema aqui. Meu namorado é a melhor coisa que me aconteceu na vida adulta por causa da idade dele, não apesar dela. Ao longo dos dois anos em que estivemos juntos, cresci muito como pessoa, em grande parte graças ao seu amor gentil e apoio avassalador. Nenhuma das minhas amigas em relacionamentos de longo prazo tem algo parecido com o que meu namorado e eu temos, e todas dizem que gostariam de ter. Além disso, ele é mais atraente e está em melhor forma do que todos os namorados delas. Então, se sua primeira reação a essa situação é que algum homem mais velho está se aproveitando de uma garota jovem e ingênua, você está errado. E para constar, fui eu quem o convidou para sair primeiro. Peço desculpas se isso soa defensivo, mas essa parece ser a primeira reação ao nosso relacionamento de qualquer pessoa que não nos conheça. Nós dois somos enfermeiros. Ele é supervisor administrativo na minha empresa. Ele me treinou nas minhas duas primeiras semanas de trabalho e nos demos bem porque ambos adoramos malhar e temos muitas coisas em comum. Nada aconteceu naquela época, mas eu simplesmente não conseguia parar de pensar nele. Então, depois de cerca de um mês, passei em seu escritório após o trabalho e o convidei para um café. Seis meses depois, fui morar com ele. Aquele primeiro ano foi a melhor época que já tive em um relacionamento. Viajamos, saímos para comer, fomos a shows e filmes. Ele me ensinou tanto sobre a vida. Ele realmente se envolvia comigo e ouvia o que eu tinha a dizer. Ele também não tinha medo de me fazer aquelas perguntas realmente difíceis que me fizeram olhar para situações de outra perspectiva. Ele me ensinou a me defender e a resolver conflitos. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu amava. Então, a pandemia aconteceu. Meu namorado não é perfeito. Um grande problema é que ele é um microgerente quando se trata de trabalho e um viciado em trabalho. Assim que a quarentena começou, ele começou a trabalhar sem parar. Às vezes, ele trabalhava de 14 a 16 horas por dia. Do final de abril até a segunda semana de junho, ele trabalhou 36 dias seguidos. Ele chegava em casa, me beijava, malhava, tomava banho e ia para a cama, apenas para levantar na manhã seguinte e fazer tudo de novo. Ninguém pede a ele para trabalhar assim, ele simplesmente faz. Ele diz, tenho que ser um defensor dos nossos pacientes e garantir que eles estejam seguros e bem cuidados. Não vou mentir, me senti muito sozinha durante esse tempo. Falei com ele sobre isso e ele diminuiu um pouco o ritmo. Ele até começou a fazer coisas bobas como comprar decorações cafonas online, e decorar nossa sala de jantar como um restaurante chinês, pedindo comida para a viagem do nosso restaurante chinês favorito para que parecesse que saímos. Foi divertido e legal, mas eu ainda estava me sentindo sozinha. Por volta desse tempo, um velho amigo do ensino médio entrou em contato comigo pelo Facebook. Começamos a conversar primeiro por mensagens e depois começamos a mandar mensagens de texto. Ele realmente esteve lá para mim e me mostrou muita atenção. Depois de um tempo, ele perguntou se eu gostaria de sair para tomar alguma coisa, os bares ao ar livre estavam abertos aqui. Eu disse sim, já que meu namorado não estava em casa. Acabei bebendo mais do que costumo. Antes que eu percebesse, estávamos nos beijando. Não vou mentir, foi muito bom. Eu permiti que as coisas fossem longe demais, mas parei antes de chegarmos ao sexo. Saí e fui para casa. Me senti horrível, não porque fiz isso, mas porque fiz isso pelas costas do meu namorado. No dia seguinte, perguntei ao meu namorado se poderíamos conversar. Comecei dizendo o quanto me senti sozinha nos últimos meses e como queria saber o que ele pensava sobre um relacionamento aberto. Ele na verdade reagiu bem. Ele sentou comigo e fez várias perguntas sobre nosso relacionamento e o quão forte eu achava que ele era. Ele ouviu enquanto eu explicava que o amava, mas precisava de atenção que ele não pode fornecer no momento. Eu o queria, mas não sentia que minhas necessidades estavam sendo atendidas, e isso seria uma maneira fácil e segura de obter a atenção que estava faltando. Ele perguntou o que havia causado isso, e expliquei sobre meu amigo e como eu não estava interessada em um relacionamento com ele, mas gostaria de sair com ele apenas para distração de tudo o que estava acontecendo. Ele ficou ali por vários minutos e foi quando vi a dor em seus olhos. Só naquele momento percebi o quão egoísta havia sido. Foi como se alguém tivesse jogado água gelada sobre mim. Nem uma vez pensei nele durante toda essa situação. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele disse, você precisa sair. Tentei falar mais, mas ele disse que não estava emocionalmente preparado para se comunicar comigo de forma eficaz e que eu precisava dar a ele espaço. Eu simplesmente comecei a chorar. Eu tinha estragado tudo, e nem percebi isso até aquele momento. Ele saiu depois disso e pediu que eu saísse antes de ele voltar. Cerca de duas horas depois, recebi uma mensagem dele dizendo que precisamos de um tempo separados e que ele sentia que precisávamos não estar em um relacionamento no momento. Isso foi há dois dias. Estou na casa dos meus pais agora e não consigo comer ou dormir. Estou arrasada. Eu sei que fui estúpida e uma pessoa horrível, mas por favor, se você tiver algum conselho sobre como consertar isso, por favor me ajude. Estou me sentindo fisicamente doente por causa disso e não faço ideia do que dizer a ele. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. Ela é tão manipuladora e egocêntrica, que você percebe que não houve nenhum remorso da parte dela por trair. E ela até admite isso. E esse homem tem o meu respeito por não tolerar essa estupidez dela. Você não pode consertar isso. Você traiu. Você fez uma das coisas mais horríveis para alguém que te amava e nem se sentiu mal por isso. Você queria um relacionamento aberto só para p*** seu velho amigo. Você nem sequer considerou seu namorado. Quão egoísta você pode ser? Autora, aproveite esse tempo para crescer, para descobrir o que você quer, para descobrir como mudar e ser uma pessoa melhor e encontrar alguém que possa lhe dar o que você precisa em um relacionamento. Mas não traia de novo porque isso foi errado da sua parte. Você não pode consertar isso. Você estragou tudo. Ele se foi. Você precisa deixá-lo em paz e seguir em frente. Na verdade, isso está relacionado à diferença de maturidade, não há diferença de idade. Você teve um relacionamento maravilhoso com um homem igualmente maravilhoso, mas você não conseguiu ser adulta quando as coisas ficaram difíceis. Então você traiu porque ele não te deu atenção suficiente? Essa é a desculpa mais estúpida para trair que já ouvi. Basicamente, enquanto as coisas estivessem indo do seu jeito, você estava feliz, mas assim que as coisas ficaram um pouco difíceis, você traiu. Ele estava trabalhando, não saindo para festas com amigos ou sentado no computador jogando o dia todo, ignorando você. Trabalhando durante a pandemia para te proporcionar estabilidade e um lar acolhedor e amoroso. E em vez de agir como uma adulta em um relacionamento maduro e amoroso e apoiá-lo, você o traiu. E não só isso, você afirma. Eu me senti péssima, não porque fiz isso, mas porque fiz isso pelas costas do meu namorado. Sua culpa deveria residir no fato de você ter considerado isso e depois seguido em frente. Você é muito imatura e egocêntrica para entender o verdadeiro problema. Sim, você estragou tudo, principalmente. E você é uma idiota imatura. Ele merece coisa melhor do que você. Aprenda com isso, tente realmente olhar para isso e descobrir por que você é tão egocêntrica e entender exatamente o que significa comprometer-se com uma pessoa, um relacionamento. Mas pelo amor de Deus, deixe-o em paz. Ele viu você como e quem você realmente é. Siga em frente. Atualização. Já se passou mais de uma semana e algumas pessoas pediram uma atualização, então aqui vai. Ele ligou na última terça-feira e disse que queria conversar. Eu estava tanto com medo quanto esperançosa, porque segui o conselho de muitas pessoas aqui e dei a ele espaço. Não tínhamos conversado desde o sábado anterior e eu estava morrendo de saudades dele. Ele disse que queria nos encontrar na casa dos meus pais, e eu concordei, embora achasse isso um pouco estranho. Quando ele entrou na garagem, ele me mandou uma mensagem de texto pedindo para eu sair. Saí para encontrá-lo e ele estava em pé na frente do carro dele. Imediatamente vi que ele tinha alguém no carro com ele, e eu simplesmente desabei. Eu sabia o que estava por vir e não queria encarar isso. Ele foi tão gentil. Ele me consolou e me ajudou a subir na varanda, onde nós dois sentamos nos degraus. Não posso citar exatamente o que foi dito, então isso é um resumo. Ele me amava, mas minhas ações provaram para ele que estávamos em fases diferentes de nossas vidas e ele não ia mais me segurar. Ele disse que sabia que eu precisava viver mais e aproveitar a vida antes de me estabelecer. Ele se desculpou por me segurar por tanto tempo e me agradeceu pelos melhores dois anos desde que a esposa dele morreu. Eu queria deitar no chão e morrer ali mesmo. Eu apenas soluçava, era tudo o que eu podia fazer. Meu pai finalmente saiu e me ajudou a entrar em casa. Meu pai então voltou e conversou com meu namorado. Eles conversaram por um tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo, porque eu estava quase histérica naquele ponto. Minha mãe me deu algo para me ajudar a relaxar. Quando meu pai voltou, ele sussurrou algo para minha mãe, e ela me ajudou a subir para o meu quarto. Eu fiquei lá deitada por um tempo até ouvir alguém entrar na garagem. Olhei para fora e vi que um caminhão de mudança tinha estacionado. Ele havia embalado todas as minhas coisas em nosso lugar e as entregou na casa dos meus pais. Foi nesse momento que eu realmente perdi o controle de mim mesma. Eu estava chorando tão intensamente que não sentia que estava no controle do meu próprio corpo. Minha mãe acabou dormindo no meu quarto comigo a noite toda. Nos últimos três dias, saí da cama provavelmente menos de dez vezes, e isso foi apenas para usar o banheiro. Estou abalada, e pior do que isso, o perdi. Mas finalmente consegui comer hoje, então achei que daria a todos vocês um vislumbre do fim do meu mundo. Então sim, reddit, vocês estavam certos, e ele me deixou. Vocês estavam certos de que sou uma pessoa horrível e mereci isso. Mas ainda dói muito. Como é bom um final feliz. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio deixando um comentário e se inscrevendo no canal. Obrigado por assistir até aqui.